Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês esse canivete da marca Civive, que no caso é o modelo Vision FG sendo que esse é um modelo que eu achei muito interessante por ter uma série de peculiaridades, como por exemplo o formato geral a questão que a gente tem aqui da inclinação da lâmina em relação à inclinação do cabo ele também conta com uma trava chamada Superlock, que é a única dele, muito, muito bacana mesmo sendo que esse aqui é um canivete então que eu já queria faz um bom tempo mas eu fiquei esperando chegar à reposição desse modelo aqui em especial com a lâmina com acabamento escovado então ele tem essa lâmina aqui com esse acabamento satin feita com aço nitro-V então ali a gente tem a questão do aço nitro-V escrito pequenininho se o foco ajudar ali, aço nitro-V sendo que esse aqui é um canivete que ele está disponível em outras quatro versões sendo que a primeira que eu quero mostrar pra vocês é essa versão com as talas MCAR tem a lâmina na cor preta, que eu achei que também ficou bem interessante mas na hora de escolher, como eu achei esse canivete muito interessante pra se utilizar com comida eu acabei dando preferência pro G10 sendo que a gente tem outras duas opções dele com as talas em G10 sendo a primeira essa versão com visual full black que eu achei que ficou muito bonito, combinou bastante com o design geral do canivete mas na escolha do meu eu dei prioridade pra lâmina com acabamento escovado então eu acabei optando pela versão com G10 natural sendo que a última versão que eu quero mostrar pra vocês com o cabo em G10 esse G10 na cor marfim que eles chamaram que também conta com a lâmina em aço damasco num padrão que eu achei que ficou realmente muito bonito é uma verdadeira obra de arte em formato de canivete e a última versão que eu quero mostrar pra vocês conta então com o cabo feito no material chamado ULTEN que tá estourado, tá fazendo realmente muito sucesso lá na gringa sendo que o ULTEN é um material transparente que é muito utilizado na indústria em aplicações que demandam um material que aguenta temperaturas muito altas e nos canivetes também dá um aspecto bem legal o G10 Jade ou o G10 natural como eles chamam nesse caso ele não é transparente como o ULTEN mas ele é de certa forma translúcido mas nesse canivete como realmente o formato dos liners a gente tem ali os liners com os buracos que também são buracos que passam aqui na tala é como ele tem basicamente o mesmo formato que a própria tala não dá pra reparar muito bem na forma como o G10 natural é de certa forma translúcido é muito a gente gosta de comprar canivetes então com o G10 na cor natural e tingir então tem gente que gosta de tingir de vermelho, de azul, de preto, enfim aqui no Brasil eu não sei quais são os materiais interessantes então pra tingir esse tipo de material mas justamente pra ter algo diferente então como eu ainda não tinha nenhum desse na coleção provavelmente eu vou deixar ele realmente com essa cara mesmo com o G10 na cor natural essa super lock eu vou comparar pra vocês embora ela tenha um acionamento muito parecida com a Shark Lock dos canivetes da Denko o funcionamento interno dela é diferente eu vou comentar um pouco pra vocês sobre isso mas pra tirar aqui a caixa da parte da frente a gente tem aqui as informações do G10 na cor natural o Satin Finish que é basicamente o acabamento escovado e o número do modelo aqui em cima é a caixinha básica da Civiv sendo que ele também vem com aquele padrão da Civiv que é esse paut, um paut muito bem feito também conta aqui com essa parte estofada aqui na parte de dentro esse adesivo aqui do Civiv Elementum que eu já tenho acho que 12 agora não sei quantos desse aqui eu tenho ele também tem o adesivo da Civiv tradicional esse paninho, essas flanelas da Civiv são excelentes pra limpar os canivetes aqui ele também vem com alguns folhetos sobre alguns outros modelos da Civiv e tudo mais e uma parte ele vem então dentro desse plástico e uma parte então de manutenção acho que isso aqui é padrão, vem todos os modelos da Civiv tem aqui a parte do Instagram, do canal do Youtube da Civiv também lembrando é claro pessoal que todos os modelos da Civiv que eu vou mostrar aqui durante o vídeo na verdade todos os modelos de todas as marcas que eu vou mostrar durante o vídeo estão disponíveis lá na loja Facas HQ como a Facas HQ é parceira aqui do canal com o cupom EDC Brasil você tem lá 5% de desconto em todo o site e agora comentando um pouco mais então sobre o canivete esse aqui é um projeto de um cara chamado Snacks em parceria com a Civiv então é um nome um pouco mais difícil sendo que ele já tinha lançado aí, acho que faz em 1 ou 2 anos um outro modelo do Vision, porém com a Wii então quando a gente fala da Civiv a gente tem a Sencante, a Civiv e a Wii que são marcas que fazem parte de um mesmo grupo sendo que o modelo do Vision da Civiv, embora fosse muito semelhante na questão do formato, da trava e tudo mais tinha basicamente 4 diferenças principais em relação ao modelo da Civiv ou 5 se a gente for contar a questão do preço então o modelo da Wii era muito mais caro é ainda, é muito mais caro né ao invés de ter thumb studs ele conta com buracos para abrir a lâmina para esse canivete eu prefiro ter aqui os thumb studs ele também conta com o clipe de bolso dele não é um clipe de bolso que fica aqui na parte de trás do canivete é um clipe de bolso que ficava na parte de cima e também o material do cabo não era G10 ou Uten era feito em titânio e aqui a trava, ele tem uma diferença que o próprio Snacks postou um vídeo mostrando lá no canal dele como transformar o modelo da Civiv e deixar igual ao modelo da Wii que basicamente essa trava aqui ela saía então quando você puxava aqui ela saía aqui para cima para facilitar ali a questão de limpeza e tudo mais então eles adicionaram esse pino aqui a única função que ele tem é controlar ali a trava então a trava bate ali mas eu vou deixar para vocês na descrição um vídeo do próprio Snacks ensinando como tirar esse pino aqui e deixar essa trava de um jeito que ela consegue subir para a parte do cabo eu não acho que faz muito sentido não acho que tem muito porquê fazer isso para ser bem sincero mas como tem lá o vídeo do Snacks eu vou deixar para vocês na descrição então muita gente gostou mais na verdade da versão da Civiv do que da versão da Wii desse canivete principalmente pela questão do custo-benefício e esse aqui é um modelo que eu achei muito mais muito bacana para mexer com comida por quê? se a gente comparar ele por exemplo aqui a gente tem o modelo sem cut ou ataúga esse aqui é um modelo que ele tem um pouco de curvatura na lâmina no caso o sem cut ou ataúga tem uma lâmina totalmente reta e a principal diferença é a questão da curvatura do fio aqui em relação à posição do cabo como assim? esse aqui é um canivete que por que eu falo que ele é bem legal para mexer com comida? você consegue aqui ter um cabo que você consegue se você colocar o dedo aqui embaixo nem tanto um pouquinho mais profundo aqui mas você consegue apoiar ele realmente como uma faca de cozinha justamente em função dessa curvatura se a gente comparar por exemplo aqui com o sem cut ou ataúga que tem a lâmina com o estilo Warncliffe não dá para fazer isso sendo que essa característica da lâmina dele então do formato e também do desbaste ele conta com esse desbaste aqui full flat que até lembra bastante o desbaste de uma faca de cozinha e tudo mais foi bem útil para mim agora no Natal como assim? eu fui passar o Natal na casa dos meus avós e tudo mais na hora da ceia tinha um tender, aquele tender que tem uma casca mais dura e tudo mais e a faca estava bem, bem cega mesmo então ninguém estava conseguindo cortar aquela casca com a faca que estava na mesa e como na hora não estava no jeito de realmente afiar uma faca não sei se tinha outra faca afiada e tudo mais como eu estava com o Vision Fácil ali no bolso ele acabou então cortando o tender na ceia de Natal e a teoria que eu tinha então que ele ia ser bom nessa função realmente aí se comprovou como verdade eu gostei bastante de usar ele para isso sendo que é um canivete que eu achei realmente muito interessante ele está no top 5 de muita gente porque é um modelo muito diferente do que a gente costuma ver com a maioria dos canivetes mesmo esse formato de lâmina deles eles chamaram de Reverse tanto, então como se fosse uma tanto reversa aqui a gente tem por exemplo outro modelo da Civiv o Civiv Brazen com a trava button lock que tem uma lâmina tanto e como ele tem essa caída aqui que no caso o Brazen tem aqui na parte de baixo eles chamaram de Reverse então Reverse tanto sendo que esse aqui é um canivete que tem 3mm de dorso ali mas como ele tem uma caída boa esse flat dele ele vai caindo realmente tem uma boa área para cair ali ele tem uma boa habilidade de corte achei bem interessante isso sendo que o comprimento total dele aí é de aproximadamente 202mm tendo então de comprimento da lâmina mesmo se a gente pegar para olhar assim considerando a lâmina aqui como o fim do cabo até a ponta ele tem 8.9cm e se a gente pegar a área de fio útil mesmo ele vai ter aí aproximadamente então 7cm de fio útil e então fazendo aqui as clássicas comparações de tamanho do canal a gente tem ele em relação ao Ontario Hat 1 então aqui a gente tem ele em relação ao Ontario Hat 1 e também em relação ao Ontario Hat 2 ele é um canivete um pouco menor que o Ontario Hat 1 um pouco maior que o Ontario Hat 2 e se a gente for comparar a questão da espessura dele então aqui a gente tem a espessura dele em relação ao Ontario Hat 1 e ao Ontario Hat 2 então ele não é um canivete dos mais leves ele é ligeiramente mais leve que o Ontario Hat 1 daqui a pouco eu vou pesar ele para vocês mas eu quero comparar ele com uma série de outros modelos vou colocar aqui também o sem-cut o ataúga inclusive pessoal lá na Facas HQ aqui na última reposição de estoque dos modelos da Civive sem-cut o i teve uma queda muito grande então de preço no modelo do sem-cut o ataúga ele está com um custo-benefício que está realmente valendo muito, muito a pena ele está com um preço próximo do modelo Mini Praxis, por exemplo sendo que é aí um canivete bem maior comparando ele também com outro canivete que utiliza o aço Nitro-V aqui a gente tem ele em relação ao Civive Chevalier sendo que eles têm um tamanho total aqui bem próximo mesmo e aqui comparando também com o modelo Brazen com a trava-button-lock dá inclusive para a gente ver um pouco da variedade que a Civive tem na questão dos formatos de lâmina então deixa eu tirar aqui esses modelos e comparar ele em relação a alguns outros modelos que a gente tem como por exemplo o sem-cut Serene então aqui a gente tem ele em relação ao sem-cut Serene sendo que embora o desbate dele aqui chegue bem fino até eu diria que ele não é tão absurdamente fino como por exemplo o desbate do sem-cut Serene ali ele ainda assim tem um pouquinho mais de resistência na parte do grind e comentando um pouco sobre a afiação de fábrica como normalmente já vem dos modelos da Civive ele vem aí com uma afiação de fábrica bem bacana que como eu já disse eu já usei ele aqui um pouco mas é um canivete que corta muito bem e é um modelo cujo formato da lâmina também tanto para quem afia a mão livre então para quem afia por exemplo utilizando uma pedra como também para quem afia com algum tipo de sistema guiado como eu utilizo o sistema da KME esse formato de lâmina eu acho que vai ser bem tranquilo de afiar principalmente porque aqui ele tem um espaço bom para você passar aqui com a pedra não é como por exemplo a gente tem aqui com o Hatch 1 que ele tem aqui um ricaço mas que já bate ali não é algo tão espaçoso tão confortável de utilizar como é por exemplo para afiar esse canivete acho que vai ser uma ideia bem interessante sendo que eu estava falando snacks pessoal mas eu acho que fala snack não sei exatamente como a gente pronuncia aqui em português o SNECX ali do nome do cara mas continuando então a comparação de tamanho eu sempre gosto de fazer bastantes comparações de tamanho e no meio de tudo isso também e falando sobre um pouco as características do canivete e como ele se compara com uma série de modelos aí da concorrência aqui a gente também tem por exemplo o Kershaw Iridium e já comentando um pouco para vocês sobre a trava essa aqui é uma trava que você basta você puxar ela para trás ela para trás aqui e ela entra então um pedacinho de metal ali como vocês podem ver por aquele buraco entra entre a lâmina aqui e o stop pin então ele me lembra bastante aí o funcionamento da trava compression lock daqui a pouco eu vou explicar para vocês porque eu vejo a super lock como sendo uma mistura aí de compression com shark lock mas é uma trava que eu acho muito interessante uma trava muito mais muito robusta mesmo então eu não acho que talvez chegue ao ponto de ser uma trava tão robusta como a shark lock do Denko então muita gente quer que eu comente a comparação dessas duas travas aqui daqui a pouco eu vou fazer para vocês mas eu acho que uma trava bem mais resistente por exemplo que o axis lock e que o button lock que a gente costuma ver então aí em outros canivetes principalmente da Civive, sem cut, da própria Kelly Shaw mas antes de comentar sobre a trava as últimas duas comparações que eu quero fazer para vocês são com o CJRB Pirate aqui na parte de cima e com o Civive Elementum com a lâmina do estilo Warncliffe aqui na parte de baixo então dá para vocês verem que realmente o Civive Vision é um canivete bem maior que o Civive Elementum e agora sim já passando para comentar um pouco mais sobre a trava eu quero comparar ele com esses dois modelos da marca Denko que são aqui o Denko AD20.5 e o Denko Shark Cub esses dois modelos então contam com a trava do tipo Shark Lock porém eles tem uma diferença na questão da espessura aqui da trava então a trava chamada trava super lock eu diria que a largura dela fica entre a Shark Lock do Denko AD20.5 e a Shark Lock do Denko Shark Cub e uma diferença que a gente tem em relação a super lock com a Shark Lock é que quando a gente fala em Shark Lock a gente precisa puxar, não basta puxar aqui para trás a trava se eu puxar para trás ele não cai você tem que puxar um pouco para trás e um pouco para cima dessa forma aqui enquanto com a trava super lock a gente tem que basta puxar para trás então se você puxar simplesmente para trás ali só de puxar para trás ele já cai a lâmina na verdade pela própria geometria da trava que quando a gente puxa ali como ela pega na parte da lâmina ali embaixo ele acaba levantando um pouco mas você não consegue fazer com o Denko que você consegue puxar aqui sem que ele libere a lâmina esse aqui realmente se você puxar para trás ele vai liberar uma coisa que eu gostei mais na super lock aqui na trava Shark Lock é a questão do detente então o detente aqui que eu achei que ele é é um pouco difícil explicar para vocês mas eu acho que é o detente mais próximo por exemplo do detente de uma trava button lock que é algo mais pontual do que do detente de uma trava do tipo axis lock então o axis lock aqui tem toda essa parte então da mola ali andando com a lâmina não é algo tão, por assim dizer, pontual mas espero que vocês entendam o que eu quero dizer que aqui com a trava do tipo button lock a gente vem fazendo força até que de repente ele vai lá e abre com a trava do Vision eu senti um detente mais firme nesse sentido então eu achei que é um detente um pouco mais tranquilo para você vir aqui e flicar enquanto com o detente da trava Shark Lock é algo mais próximo ao sentimento ali da trava do tipo axis lock na hora de abrir eu acho que a trava Shark Lock ganha na questão da resistência porque é uma trava que realmente se aproxima ali da trava tried lock ou até mesmo tenha quem sabe até supere a trava tried lock no sentido de que aqui como vocês podem ver essa parte então da trava fica uma molinha aqui enquanto a mola no caso da da trava super lock fica uma molinha aqui na parte do fundo dessa trava então aqui na parte mais do do fim do cabo enquanto com a trava Shark Lock fica uma trava aqui no meio e com a trava Shark Lock como vocês podem ver a trava não entra entre a lâmina e o stop pin então ela não entra ali ela na verdade entra ali atrás e ela tem aqui um outro pino então tem um pino que fica só na verdade são dois pinos ali né que a trava então é regulada por esse pino com a trava do tipo super lock a gente não tem esse pino aqui então ele fica realmente ali solto no caso ele só não sai porque a gente tem esse pino aqui travando a trava de vir mais pra trás e então são duas travas diferentes no sentido da posição entre o stop pin a lâmina e a trava a trava super lock ela funciona de uma forma muito parecida com a trava compression lock então aqui a gente tem um Spyderco CG5 Lightweight e com o CG5 dá pra vocês verem ali que a compression lock ela vai entrar entre a lâmina e o stop pin só que ela entra pela lateral enquanto a trava super lock ela entra aqui pela parte de trás da lâmina então ali ó ela entra por cima então ela entra nesse sentido enquanto a trava compression lock entra aqui pela lateral então a compression lock pela lateral e a super lock então entra ali por cima eu achei que a trava a super lock era mais fina que a trava a shark lock mas na verdade elas são bem próximas as duas estão com um pouquinho de sujeira ali porque eu não paro de flicar esses canivetes são canivetes bem viciantes mesmo de ficar flicando mas se a gente olhar aqui eles por dentro então por exemplo aqui o denco vocês podem ver que ali a gente não consegue ver esses dois pinos então aqui a gente tem esses dois pinos que não dá pra ver justamente porque a parte da trava então circula esses dois pinos enquanto com a trava super lock se a gente abrir aqui e ver por dentro dá pra ver aquele pino interno ali é aqui aquela parte ali onde a gente tem aquele ressalto é uma molinha bem pequena que fica aqui então é uma molinha que fica ali dentro e com o modelo vision até dá pra vir aqui e flicar ele com o dedo do meio então vem aqui e fica ali dessa forma mas eu acho que em função de ter o buraco da lâmina é bem mais confortável de vir e fazer isso aqui com o modelo denco ad 20.5 comentando um pouco sobre o preço desses dois modelos no caso vamos pegar aqui o modelo da denco mais barato então com aço ao S10A e com o FRN ele vai sair mais ou menos aí o dobro que o modelo vision sendo que na minha opinião os materiais do modelo vision não em relação a essa versão mais cara aqui do denco com a fibra de carbono e o S35VN mas em relação com essa versão aqui com o Atala em FRN e com o aço ao S10A são metade do preço por materiais melhores no caso da Civive a Civive é uma marca que eu acho que tem um custo-benefício muito bom é o acabamento aqui como vocês podem ver como é desesperado a Civive sempre o canivete já chega pra gente aqui esse aqui eu até mexi um pouco no pivô mas eu lembro que ele estava bem centralizado ali eu acho que eu consegui deixar ele relativamente centralizado ele chegou perfeito mas eu já mexi um pouquinho ali no pivô pra ver se dava pra soltar um pouco mais apertar e tudo mais mas é um canivete que realmente ele tem um acabamento inteiro impecável acho que é um custo-benefício muito bacana que a gente sempre encontra nos modelos da Civive e em função dos rolamentos esse aqui é um canivete que também tem uma ação bem suave mesmo e a trava dele é uma trava que não tem nenhum tipo de jogo nem lateral, nem pra cima, nem pra baixo então gostei bastante dessa trava super lock uma pena que a gente só tem em alguns poucos modelos então dois necks em questão de modelos de marcas mesmo sem ser os modelos custom a gente só tem nos modelos da Civive e da Wii e uma observação que achei curiosa desse canivete é que a parte da lâmina dele aqui quando ele está fechado fica pra cima do cabo então é uma característica diferente se a gente comparar por exemplo aqui com o CG5 dá pra ver que a lâmina fica bem pra dentro ali do cabo uma coisa que eu não gostei muito desse canivete eu achei que o cabo dele tem um formato muito confortável eu gostei bastante que dá pra vir aqui subir o dedo aqui pra aquela parte também ter uma pega mais confortável ter mais controle ali sobre a lâmina numa boa mas uma coisa que eu não gostei muito foi o clipe muita gente tem reclamado do clipe de bolso dele não é nenhum fim do mundo é a questão da trava que também é bem de boa assim como a trava nos modelos com a Shark Lock que você consegue segurar aqui numa boa ela não é nenhum tipo de hotspot que às vezes parece que vai ser e tal mas não entra no caminho aqui a parte da trava você consegue segurar tanto aqui mais pra trás como aqui pra cima numa boa mas o clipe dele se a gente comparar por exemplo com o clipe vamos pegar aqui um outro modelo com por exemplo o clipe do modelo Brazen dá pra ver que a ponta então ali do clipe dele essa pontinha aqui é bem mais alta e você consegue sim sentir que ela tá ali não chega a ser algo nossa me incomoda muito vai ficar dolorido nem nada mas você sente que aquela pontinha por ser um pouco mais alta tá ali sim sendo que esse é um canivete que você consegue usar tanto pra destro como pra canhoto então aqui a gente tem tanto pra destro como pra canhoto e realmente a única coisa que eu mudaria no canivete é a parte do clipe tanto essa questão dessa subidinha como também aqui eles fizeram esse ressalto tem o ressalto dos dois lados mas eu não entendo direito porque que fizeram esse ressalto nesse sentido assim ele fica até um pouquinho inclinado ali em relação ao clipe então a gente consegue ver que o clipe entra um pouco inclinado ali na parte aqui do cabo e eu não sei porque eles simplesmente não fizeram como eles costumam fazer nos outros modelos ou de deixar reto ali a parte do G10 ou como a gente tem por exemplo no que ele chama o Iridium que eles fizeram então um encaixe ali do tamanho certinho pro clipe eu não sei porque eles tiraram simplesmente esse canto aqui inteiro mas é um detalhe pequeno que em relação a tudo de diferente que o canivete oferece não me incomoda tanto aí sendo bem sincero comentando um pouco sobre a questão do peso desse canivete deixa eu pegar aqui a balança e a gente tem aqui então o peso dele se eu não me engano são 122 gramas deixa eu ver aqui e realmente é um canivete que pesa 122 gramas como ele tem essa parte da trava aqui como é um canivete relativamente grande aí que também não tem muitos alívio de peso além dos furos que ele tem no cabo ele acaba ficando um pouco mais pesado sim se a gente comparar por exemplo com o Denko com as talas em FRN que vai pesar aí 102 gramas esse aqui é um canivete 20 gramas mais pesado que o modelo da Denko e colocando aqui a balança de lado um pouco eu quero mostrar pra vocês como ele fica no bolso ele fica bem discreto o clipe deep carry dele deixa só uma pontinha ali comparando por exemplo aqui com o Denko AD 20.5 dá pra ver que fica uma diferença grande dos aços que a Silvio utiliza eu acho o aço nitrovel mais interessante sendo que eles informam que deixam na dureza então de 59 a 61 HRC e é um aço que ele vem aí também da família por exemplo do 14C28N que a Silvio também utiliza e é um aço que entre os budget steels também ele tem um balanço de características bem interessante eu acho que tem uma tenacidade legal com o tamanho de fio com um tamanho de grão bem fino então ele consegue retornar um fio ali bem agressivo também é bem tranquilo de afiar principalmente pelo formato aqui também por ser um canivete com um grande ali fino atrás do fio e agora comentando pra vocês sobre a questão dos parafusos dele eu sei que ele tem aqui então um parafuso do pivô eu vou também deixar pra vocês aí na descrição o link pra compra desse kit de bits da marca Ui que eu recomendo muito pra vocês ele tem aqui na parte do pivô um parafuso T8 eu sei que desse lado aqui o parafuso é um pouco maior também acho que é um T8 então também é um T8 e aqui na parte do clipe ele vai ter parafuso T6 então aqui a gente tem parafuso do tipo T6 e outro ponto no qual o aço nitro-V sai muito bem na resistência à oxidação então o aço tem uma ótima resistência à oxidação e eu fico feliz pela Civiv ter escolhido o aço nitro-V para o modelo Vision sendo que eu queria também que quem já tem esse modelo deixe aí na descrição nos comentários o que vocês acham qual que é a opinião de vocês sobre esse modelo assim como o da Maio de muita gente ele também já se tornou um dos meus favoritos eu gostei muito realmente de utilizar ele nos últimos dias sendo que para o vídeo de hoje acho que era mais isso que eu tinha para falar para vocês se ficar mais alguma dúvida deixem aí na descrição nos comentários lembrando que lá na Facas HQ com cupom IDC Brasil você tem 5% de desconto em todo o site e para o vídeo de hoje era isso falou pessoal